Música 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 Fast and aquecimento Fast and aquecimento total E pra granja, sentiu o clima Vai ser daqui a pouquinho Olha que né Com o mundo total E a qualidade é lá em cima, é bem! E a qualidade é lá em cima, é bem! A qualidade é lá em cima, é bem! E a qualidade é lá em cima, é bem! É um grande espreito, do Léo e da Opapel! Aqui na Opapel, com a marcha no clima, aqui no Rio o Rio se pega para valer, e a galera vai chegar junto com o chico legal, o peso e a qualidade do Léo! Comuna total, direito, todo de pedra Todo de pedra, direito, todo de pedra Sem chance, sem medo, todo de pedra E eu não sei o que o amor faz o seu pensar de simbrar E eu já falo do meu Deus, meu Deus No ar, não, eu me mando de um Da minha��면 sozinho mais Doları sendo vivo Olha, galera! E de novo que vem, tem o chão pra você usar, sem pagar, sem mudar, não dá pra contar, eu já tento de ter a terra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL